Oi gente, então, chegou, meu cão quinto, inspirado, todo desejado, chegou, agora acabou de chegar, trouxe a caixa, já retiramos, fizemos algumas ligações que precisava, colocamos o pé e o meu marido, colocamos os pés, os pés vêm separados, vêm dentro da máquina para ser colocado, para ser instalado. Também a entrada de água, aqui só ligou na vica, não vai dar para usar ainda, porque não temos ainda a instalação de água para retiro, para saída de água, interessante, interessante que eu tinha falado, avião, avião aqui, passando, ele tinha falado com o meu marido, olha, tem quinta para chegar, e não tem saída de água para ele, que tal você adiantar isso, para quando ele chegar a gente poder testar. Tá, tá, vou fazer, espera que eu for fazer, eu já vou fazer, segunda-feira eu faço, logo eu faço, aí, a gente estava esperando, a data de entrega estava prevista para dia 8, de hoje, dia 6, e como eu previa, não tem instalação de saída da água, né, para fazer o teste, é incrível, mas acontece, alguém mais já passou por isso também, é assim, né, a gente, a gente pede, eles enrolam, e aí depois tá nisso, mas eu não vou me aborrecer com isso, não, porque eu tô muito feliz, nem posso, nem posso. Então tá aqui o tanquinho, o Muller, o Muller, se precisa, se preferir, eu escolhi ele, porque ele tem um sistema aquatec, sistema aqui, que não precisa baixar, levantar a borracha para tirar a água, a gente aciona isso, retirada de água, a saída de água pelo botão, pelo painel aqui, então não adianta tanto, também a entrada de água controlada aqui, e isso acaba com aquele problema de transbordamento, esse foi um diferencial que me fez optar por essa, por esse tanquinho aqui, fugindo, que acaba com a saga, chamar de saga, né, de ficar olhando, a gente passa meia hora olhando, tem que encher, e ele não enche, não atinge o nível, quando a gente vira as costas, ele simplesmente transborda, igual era antigamente com leite, esperava o leite ferver e ele nunca fervia, você virava as costas, pronto, ele entornava, você jogava o fogão tudo, tudo, ó, né, gente, mas aí tá aqui, então eu não posso ainda dar as minhas impressões sobre ele, porque eu não posso gostar ainda, né, esperar o meu digníssimo expulso fazer a instalação que a gente vai fazer amanhã, eu espero, então, aqui está o dispenser de sabão, sabão maciante, aqui está, a gente já colocou um pouco da água, viu, baixei a borracha, a água não sai, se não acionar, aqui, no botão, no painel, se não acionar, no painel, ótimo, atirei, excelente, porque, boa parte ruim do tanquinho, esse é controlar a entrada e a saída de água, é bastante trabalho, parece que com isso, nossos, meus, 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 pode também ser os nossos problemas, acabaram, então, amanhã, mais adiante, vou testar e faço para vocês a minha impressão sobre esse tanquinho e a questão que eu pensei, isso eu pensei agora, quando eu estava retirando da caixa e recebi, é que ele veio do sul, né, acho que de, acho que de Curitiba, isso até demorou um pouco para vir, mas já estava previsto, e aí eu pensei, e assistência técnica, será que tem aqui no Rio, e aí, 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 só pensei nisso agora, mas não vamos ser pessimistas, portanto, vai dar tudo certo, não vai precisar de assistência técnica, ou se precisar, vai ter aqui no Rio, sim, pela fé, pela fé, vai ter aqui no Rio, sim, vai dar tudo certo, sim, então é isso, pessoal, o tanquinho, com aqua-tec, e vamos aguardar mais um pouco, é isso, é isso, é isso, é que Jesus me abençoou, com esse tanquinho que eu tanto queria, que o tanquinho lava bem, lava melhor que máquina, e máquina está muito caro, não, aquilo está muito caro, então, era isso que eu queria conseguir, que Jesus me abençoou, amém, que ele abençoe vocês também, a vida de vocês também, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.